Olá! Eu tenho um convite muito especial para toda a Igreja do NASP Engenheiro Coelho. Entre os dias 6 e 13 de junho, as Igrejas Adventistas do Estado de São Paulo realizam o Evangelismo Olhar de Esperança, que será liderado pelo Ministério da Mulher. Aqui, na Igreja do NASP, este momento acontece virtualmente e vocês estarão comigo todas as noites. Mas não participe sozinho. Convide seus amigos para que eles também aprendam sobre Jesus e os seus milagres. Para ter todos os materiais, você precisa se inscrever em um dos nossos grupos de WhatsApp. Lá você recebe todos os dias o link das programações, meditações escritas, correntes de oração e acesso a grupos VIPs do Estudo da Bíblia. Clique em Eu Quero Participar e faça parte desse momento tão especial. Eu espero por você!